O Tribunal do Júri Popular julga nesta terça-feira, dia 15 de março, um caso complexo, uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. Fato esse, ocorrido no dia 7 de maio do ano de 2020, na rua Juvenal Lamartine, no bairro Bom Jardim, por volta das 16 horas. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte denuncia que três pessoas se reuniram para matar o Francisco Lucas Tintino de Souza. Reuniram-se as pessoas de Isaac Miquezael, o Antônio David e também o João Paulo, que era conhecido como Vavá. Nessa tentativa de homicídio, nesse favor do Lucas Tintino, o Lucas efetou o disparo de arma de fogo contra os seus algozes, que acabou vitimando um deles, que é o Isaac Miquezael. Hoje, no Tribunal do Júri Popular, está sendo julgado pelo crime de homicídio o Francisco Lucas Tintino e, por tentativa de homicídio, o Antônio David Damião. Nós conversamos com a promotoria de justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte, representada pelo promotor, doutor Armando Lúcio Ribeiro. Ele traz mais detalhes sobre esses casos de tentativa de homicídio e homicídio consumado, que foram então registrados aqui na cidade de Mossoró. A denúncia do Ministério Público é que três pessoas tentaram matar, a pessoa conhecida por Vavá, o Isaac e o David tentaram matar o Lucas, foram até a casa dele com esse propósito. O Lucas reagiu e acertou um deles. O Lucas fugiu, tentou pegar a moto de um colega para se evadir e, quando o Isaac vinha saindo de dentro da casa do Lucas, o Lucas voltou e terminou o serviço, como se diz, e assassinou o Isaac. Então, os três que seriam anunciados pelo crime de homicídio, um deles veio a óbito no local, o outro veio posteriormente a óbito. E hoje vai apenas um, que é o David, acusado da tentativa de homicídio. E o Lucas, do homicídio consumado, porque ele matou um dos seus agressores e não foi no momento de nenhuma defesa, porque já tinha sido no momento anterior. Por isso que a denúncia do Ministério Público consta que uma outra pessoa foi denunciada, mas, ao longo do processo, o Ministério Público requeriu a intronúncia, porque não tinha sido comprovada a sua participação. A legítima defesa está descartada, doutor? Não foi legítima defesa? Não foi legítima defesa, porque foi um momento posterior a uma suposta agressão que tivesse recebido a vítima Lucas Tintino. Existe qualificador aí? Existe, em relação à tentativa, existem duas qualificadoras. O motivo torpe, que eles foram assassinar o Tintino, o Lucas Tintino, em razão dele pertencer a uma facção criminosa diferente. Então, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, que eram três contra um. E, em relação ao homicídio consumado, eu sou uma qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi aquele tiro a queima-roupa. Para esse caso, foram designados dois defensores públicos. Quem está na defesa do réu Antônio David, acusado de tentativa de homicídio, é a doutora Leilane Torquato. Um caso um pouco mais complexo do que a gente costuma ver normalmente, né? Mas eu, particularmente, estou defendendo o Antônio David, nesse caso. E o Antônio David está sendo acusado de tentar, juntamente com o Isaac e João Paulo, tentar matar o Lucas Tintino, né? E o Lucas Tintino está sendo defendido por outro defensor público, que vai conversar com vocês posteriormente. A tese de Antônio David é que ele não estava, não está envolvido nesse delito especificamente. Muito pelo contrário, Antônio David e Lucas eram amigos de infância. E isso é confirmado pelo próprio Lucas, né? O Lucas falou isso no decorrimento dele na primeira fase do tribunal. E reiterou que desde a infância é amigo de David, que eles tinham até o hábito de consumir entorpecentes, né? Drogas ilícitas juntos, que eram amigos de longa data, porque moravam na mesma região. Então, Antônio David não estava envolvido nessa tentativa. O Antônio David disse, inclusive, que o Antônio David confessou o atentado Lucas Tintino. Essa confissão, ela não se confirmou, foi uma confissão feita na delegacia de polícia, de forma isolada. Antônio David não sabe ler e escrever direito, ele não estava assistido por advogado. E na primeira oportunidade que ele teve de falar no processo judicial, ele esclareceu que ele não mencionou, não confessou. Então, essa confissão, ela não se confirma no processo judicial. Doutora, a câmara de segurança que continua o processo, o senhor teve acesso às câmaras? É possível confirmar a presidência de Antônio David no local? Sim, tivemos acesso, ela está nos autos. Tivemos um probleminha técnico nos últimos dias, por conta do sistema, mas a gente teve acesso sim. Ele não nega que estava lá. Ele tinha o hábito de frequentar a casa da sogra de Lucas, que foi onde tudo aconteceu. Ele ia lá quase que diariamente e isso é relatado não só por Lucas. A própria sogra fala que ele ia lá com frequência. A esposa de Lucas também fala que ele era uma presença constante lá. Eles eram amigos. Então, como de costume, ele estava lá no dia. Mas se apresenta alguma testemunha, alguma prova que vocês vão estar apresentando? A defesa de Lucas, na primeira fase, arrolou duas testemunhas, que seriam a esposa de Lucas e a mãe e a sogra. Eu não sei se vai se confirmar o depoimento delas aqui hoje. Quem já na defesa do Francisco Lucas Tintino, a defensor público, doutor Matheus Queiroz. A defesa entende que, dentro das circunstâncias, que ele estava na sua própria casa, descansando com sua família e foi recebido por três pessoas que estavam armadas e que objetivavam ser e fácil a vida. Na realidade, ele fez somente uma reação e, portanto, ele estaria cobertado por um instinto da legítima defesa que nos permite que a gente responda contra agressões injustas que são praticadas contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa integridade física. Então, a defesa técnica entende que não seria nenhum caso dele ter sido denunciado no dia de hoje. Lucas e Matheus, por acaso, Lucas Tintino disse em algum momento que já tinha sofrido algum tipo de ameaça? Bom, ele desconfiava que poderia alguma coisa acontecer, mas nada muito concreto, até porque as pessoas que supostamente seriam aquelas que atentaram contra a sua vida eram pessoas até então próximas a ele, de convívio de sua casa. Então, ele não esperava exatamente aquele tipo de atentado partindo daquelas pessoas, que eram pessoas da intimidade que conviviam e a família conhecia, inclusive frequentava a casa dele. Então, realmente, foi uma surpresa para ele nesse sentido. Lucas Tintino fazia parte de alguma facção? Tinha alguma rixa com outra? Não, ele nega que fizesse parte, que integrasse nenhuma facção, mas acredita que poderiam ter algum tipo dessa leitura, tendo em vista que ele morava num bairro que era praticamente dominado por uma facção criminosa e talvez pudessem fazer alguma associação em relação a isso. Mas, ao fato de que ele pertenceria, de fato, integraria nenhuma organização criminosa, ele nega essa participação. O Lucas, ele é réu confesso, né? E diz que atirou para não morrer. É, não diria que ele seria réu confesso. Na realidade, ele justifica a conduta dele, dizendo que, de fato, efetou aquele disparo na condição de quem estava se defendendo contra aquela agressão injusta que ele acabara de sofrer. Doutor, no caso, quando o acusado baleou a vítima, posteriormente, só depois, é que ele conseguiu consumar o ato, quando a vítima estava quase que agonizando. Essa atitude, ela não retiraria a legítima defesa? É isso que a defesa vai procurar demonstrar hoje em plenário aos jurados, que, na realidade, não se trata de momentos distintos. Nós estamos dentro de uma mesma circunstância. Então, seria impensável eu agir de maneira diversa da que ele agiu. Então, isso será o que a defesa procurará deixar bastante claro para os jurados no dia de hoje. Será um longo dia de julgamento aqui no Fórum do Dr. Silveira Martins e mais uma sessão no Tribunal do Júri Popular. No final da sessão, que está sendo presidida pelo juiz Dr. Vagnos Kelly, o corpo de jurados vai estar decidindo se acata a tese do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ou da Defensoria Pública.